Alô, bom dia, oh como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão E a gente sem saber como e porquê Se sente feliz e sai a cantar alegre canção Bom dia nada custa ao nosso coração E é bom fazer feliz o nosso irmão Por Deus se deve amar, amar sem distinção Alô, bom dia, irmão Alô, bom dia, oh como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão E a gente sem saber como e porquê Se sente feliz e sai a cantar alegre canção Saber dar um bom dia, cheio de vontade Dizer bom dia com sinceridade É dar sempre o melhor do nosso coração Alô, bom dia, irmão Bom dia Bom dia A nossa aula começa com um bom dia cheio de alegria Muito bem Hoje é sexta-feira E a nossa aula hoje é de literatura A tia vai falar um pouquinho mais pra vocês Sobre o nosso livro Que nós estamos estudando Que é o Pintinho Amarelinho Chamado Fred Vocês gostaram dessa história? Vocês se divertiram muito com esse pintinho? E o seu amiguinho? Quem se divertiu? Então a tia vai fazer um resumo bem rápido Da história Vou mostrar pra vocês a tarefinha O que é que eu quero que vocês façam Tá certo? Então vamos lá A tia vai contar aqui a história Passar a história bem rápida Fred o Pintinho Amarelinho Como foi que ele entrou na vida do garotinho chamado Felipe Então vamos lá Felipe ele desejava muito um animalzinho de estimação Ele queria muito um amiguinho pra brincar E você? Já tem um animalzinho de estimação? Eu acho que a tia já perguntou pra vocês Que animal de estimação vocês gostariam de ter? Porque Felipe disse que poderia ser qualquer um Poderia ser um cachorro Poderia ser um gatinho Poderia ser um coelho Uma vaquinha Ele queria mesmo Era um bichinho Pra chamar de amigo Até que ele chegou até a mamãe E pediu, né? Pra que ela, né? Adotasse um animalzinho Criasse um animalzinho Pra que ele pudesse brincar, né? Pra ser seu E ele chamar de amigo A mãe disse que pra ter um animalzinho de estimação Era preciso muita responsabilidade Porque precisava colocar água Precisava colocar comida Precisava dar banho E será que o Felipe ia ter esse tempo todo Pra cuidar do seu animalzinho? Então vamos ver, né? Aí ele foi pedir pro pai dele, né? Papai, né? Aí disse a mesma história Que ele falou pra mamãe Que precisava muito de um animal de estimação E queria cuidar bem do animalzinho, né? Aí o pai dele foi que o pai dele falou Quando você realizar as suas tarefas Quando você tiver responsabilidade Quando você fizer tudo direitinho, né? Quando você obedecer Fizer tudo que ele tinha pra fazer Aí sim o pai ia ver se ele estava merecendo Ganhar um animalzinho, né? Aí ele começou a realizar todas as tarefas Ele não deixou nenhuma tarefa em branco Começou a guardar os brinquedos Começou a ajudar a mamãe em casa A guardar os sapatos Não deixar a roupa jogada na casa Nem no quarto Ele começou a ter responsabilidade A cuidar das coisas dele, né? Até que um dia ele ganhou uma linda caixa De presente, né? Ele não sabia o que tinha dentro daquela caixa Ele só sabia que era uma caixa com laço vermelho Era uma caixa muito bonita Aí ele ficou curioso com aquela caixa Quando ele abriu a caixa Ele teve uma surpresa Vocês estão vendo esses furinhos aqui na caixa? Esses furinhos, gente É pra que o ar, né? Circule na caixa E o animalzinho que estava lá dentro Não morresse sufocado, né? Não morresse sem ar Até que quando ele abriu a caixa Apareceu um pintinho E ele ficou muito feliz Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se esca ao chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo O medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo O medo é do gavião Então, Felipe Ele tinha que ter cuidado Com o pintinho Da comida na hora certa, né? Não deixar que o gavião, né? Pegasse o seu animalzinho De estimação Ele ficou tão contente Até a mamãe também Ficou muito contente Porque Felipe agora Tinha um novo amiguinho Felipe merecia Ter o seu bichinho de estimação Ele resolveu Levar, né? O animal O seu animal de estimação O seu novo amigo Para brincar no jardim Ele entendeu, né? Que o seu animalzinho Precisava brincar Ao ar livre E ele deu o nome Para o seu animalzinho De Fred Fred é um lindo nome, né? Ele ficou muito feliz Ele ficou encantado Com aquele animal de estimação E a nossa atividade É na folhinha E o que é que o pintinho gosta de comer? O pintinho gosta de comer Milho Grãos Grãos de milho Aqui nós temos Números E aqui nós temos Quantidade de milho Que vocês irão ligar Você vai contar A quantidade De grãos De milho E ligar Ao número correspondente Na questão seguinte Nós temos aqui Caixas de presentes Com letras Do nosso alfabeto Vocês irão pintar Somente as caixas Com as letras Do nome do pintinho O nome do pintinho É Fred Então eu vou pintar Letrinha F Vou pintar Letrinha R Vou pintar Letrinha E E vou pintar Letrinha D Eu não posso pintar Todas as caixas De presente Eu vou pintar Somente aquelas caixas Que tem, né? Que contém As letras Do nome Do pintinho Do animal De estimação De Felipe Aqui nós temos O alfabeto Todas as letras Do alfabeto E agora Eu quero que vocês Pintem As letras Do nome De cada um De vocês Por exemplo Felipe Então você vai procurar As letras Do nome Felipe Maria Você vai procurar E pintar As letras Do seu nome O meu nome É Ariadna Então eu vou procurar Aqui As letras Do meu nome E vou pintar Então Você vai pintar As letras Do seu nome Não é pra pintar Todas as letras Somente as letras Do seu nome E na questão E na questão Seguinte Vocês irão Desenhar O seu bichinho De estimação Tia Mas eu não tenho Um animal De estimação Então Você gostaria De ter um Então você vai Pintar o animal Que você gostaria De ter Ai tia Eu gostaria De ter um gatinho Então você desenha Um gatinho Tia Eu tenho um cachorro Então você desenha O seu cachorrinho Tá certo? Você desenha O seu animal De estimação E se você não tiver Você desenha O animal Que você gostaria De ter Essa é a nossa Atividade De literatura Na folha Sobre o nosso Livrinho Meu pintinho O pintinho Amarelinho Fred E quem escreveu Essa historinha Só lembrando Foi a Nirlene Paiva E quem fez As ilustrações Ó Quem fez Os desenhos Bem coloridos Foi o Edivaldo André Tá certo? Então essa foi A revisão Da nossa Historinha De hoje A historinha Que nós estamos Estudando já Há algumas Semanas Tá certo? Para encerrar Vamos cantar Uma música Com alegria Vamos lá Três palavrinhas Só Eu aprendi De cor Deus é amor Tralá Lá 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 Cinco letras Maravilhas Eu aprendi Oba Cinco letras Maravilhas Eu aprendi Oba J-E-S-U-S-J-E S-U-S-J-E S-U-S-I De Jesus Jesus Então fiquem com Deus Bom final de semana Né? E até a nossa Próxima aula Se cuidem Aproveitem Se divirtam Bastante Tchau 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 Obrigado.